Eu acho que essa reunião convocada pelo presidente Michel Temer com os poderes é muito importante. O Brasil já vive tantas crises e nós não podemos deixar que essas crises desdobrem para uma crise maior, que é a crise institucional. Não vai haver definitivamente crise institucional no Brasil. E amanhã, logo depois da conversa com os representantes dos poderes, nós vamos dar a entrada dessa ação judicial que é fundamental para que nós tenhamos o contorno da democracia brasileira, o limite na separação dos poderes. Eu concordo com a manifestação da ministra Carmen Lúcia. Ela fez exatamente como presidente do Supremo Tribunal Federal o que eu fiz ontem como presidente do Senado Federal. Eu acho que faltou uma reprimenda ao juiz de primeira instância que usurpou a competência do Supremo Tribunal Federal. Porque toda vez que alguém da primeira instância usurpa a competência do Supremo Tribunal Federal, quem paga a conta é o legislativo. E, sinceramente, respeitosamente, não dá para continuar assim. Legenda Adriana Zanotto